Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso, e, vamos para mais um fato. A refeição tradicional de parques e festivais. O algodão doce reúne uma incrível técnica culinária e o sabor açucarado para fazer a alegria de inúmeras crianças. A experiência, que vai muito além do visual, é reflexo de um processamento científico centenário em que a automatização e a criatividade humana ultrapassaram limites para transformar a sacarose em uma mágica, nuvem colorida da gastronomia moderna. Estima-se que as origens do algodão doce começou no século XIX, após o nascimento das primeiras indústrias dedicadas à fabricação de doces. Nessa época, as máquinas especializadas eram semiautomáticas e permitiam a produção em larga escala, facilitando a distribuição de produtos e o acesso pela maior parte da população. Foi então que, no início do século XX, John Wharton, um fabricante de doces e William Morrison, um dentista, projetaram uma máquina que combinava calor e força centrífuga para criar um doce incrivelmente transparente. Segundo eles, o equipamento consistia em uma grande panela com um núcleo de aquecimento giratório e base em forma de funil, onde a cauda de açúcar era trabalhada. A grande reviravolta na linha produtiva do doce ocorreu apenas em 1949, quando a adição de uma base de mola garantiu maior eficiência e durabilidade, substituindo o barulhento motor do protótipo. Quase 30 anos depois, a primeira máquina de algodão doce foi oficialmente patenteada, e o produto passou a ser incluso nos anais das linhas de montagem em larga escala. Você sabe como o algodão doce é produzido atualmente? O algodão doce consiste em uma combinação de açúcar, sacarose, corantes regulamentados e aromatizantes artificiais e naturais. Quando essa matéria é despejada no centro de máquinas que suportam até um quilograma de conteúdos, incluindo três cores e sabores diferentes. As bobinas internas aquecem o açúcar até o ponto de fusão, cerca de 150 graus Celsius, e quebram as ligações das moléculas constituintes. Em seguida, os átomos de oxigênio e hidrogênio evaporam, deixando apenas o carbono, que passa a ser o protagonista no processo conhecido como caramelização. À medida que a velocidade no recipiente aumenta, pequenos orifícios laterais arremessam os fios de açúcar líquido para gerar consistência, baseando-se em uma força bruta que transforma a sacarose em filamentos de apenas 50 microns de diâmetro. Quando todos eles se unem, a massa do algodão doce fica pronta. Dessa forma, os fios do doce ficam dispostos em uma bandeja aberta, para amenizar as altas temperaturas, e já podem ser capturados por um palito ou outra ferramenta, visto que mantém uma forte adesão. Imediatamente, a refeição pode ser servida com as cores e sabores desejados. Obrigado.